Fala galerinha do vídeo! Sejam bem-vindos a um jogo que eu lembro do Fortnite! Temos aqui no Bip Royale! Muito obrigado por sua ajuda! Já disse aquela flechada do mic e lá vamos nós aí! Abraços dos nossos amigos e amigas e vamos curtir aqui a nossa vida! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.